Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo para mais um plantão glorioso aqui no GG e hoje a gente vai falar aqui sobre a contratação recente do Botafogo anunciado agora pela manhã, o atacante Erisson veja bem, Erisson, ainda não é a hora de Elkson no Botafogo mas o Botafogo já anunciou a contratação do atacante Erisson vamos falar um pouquinho sobre esse jogador, vamos ver seus números ver alguns lances do Erisson e mais, vamos falar sobre o esboço já montado por Anderson Moreira para o Campeonato Carioca, mas eu conto para vocês depois da vinheta Somos mais de 45 mil inscritos, quase chegando ali na casa dos 46 mil você que ainda não é inscrito aqui no Gigante Glorioso, inscreva-se aqui no canal deixa seu like, dá aquela moral para a gente que a gente está crescendo cada vez mais graças a vocês e trazendo cada vez mais conteúdos aqui para o Gigante Glorioso você também pode ajudar a gente através do nosso parceiro que é a Bet Nacional você está vendo o link aqui nos cards, você clicando nesse link você faz aquela sua aposta faz aquela sua fezinha na Bet Nacional que é uma das que mais pagam no mercado um dos saques mais rápidos do mercado também então, dando aquela moral para a gente, o link também vai estar na descrição desse vídeo segue a gente nas redes sociais também, lá no Twitter, Instagram, está tudo aparecendo aqui embaixo você dando essa moral para a gente, a gente vai ficar super feliz e vamos para o vídeo que tem muito conteúdo para a gente falar hoje bom, enquanto a gente não tem aí a confirmação de Elkson no Botafogo e também o imbróglio envolvendo o Luiz Adriano do Palmeiras que o Botafogo reabriu as conversas, ontem a notícia foi basicamente sobre isso o Botafogo na manhã de hoje anunciou a contratação do atacante Elkson que estava emprestado aí para o Brasil de Pelotas jogou a última temporada pelo Brasil de Pelotas conseguiu marcar 8 gols na Série B com aquele time super limitado do Brasil de Pelotas que foi o último colocado da Série B para quem lembra então a gente vai mostrar aqui alguns números do Elkson o Guilherme já tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também para vocês assistirem depois desse vídeo que ele já faz um comparativo na Série B do Elkson com o Navarro que é muito interessante também vai ficar aqui na tela final desse vídeo também no final desse vídeo você vai ter esse link e hoje a gente vai fazer um aparato geral do Elkson e mostrar alguns lances aqui que eu vou assistir com vocês do Elkson pelo Brasil de Pelotas bom, antes da gente começar a mostrar alguns lances aqui do Elkson a gente vai falar de alguns números aqui e essa fonte que eu estou tirando é do FBScout que é um canal que fala também sobre scouts de jogadores que eu vejo sempre pelo tweet ali do amigo Felipe Barros e ele coloca aqui o Elkson aí, vocês estão vendo aí na tela comigo no período dele no 15 de Piracicaba e no Brasil de Pelotas, 2021 ele fez 33 jogos, 27 como titular 9 gols, teve 1 assistência, 2 pré-assistências 22 passos para finalização 64 finalizações com 44% no gol 34% de ganho nas disputas aéreas 62 faltas sofridas e 8 cartões amarelos e 0 cartões vermelhos bom, a campanha do Elkson na Série B chama atenção pela sua atuação no Brasil de Pelotas por ser um time muito limitado ele ter sido o único destaque aí o único ponto que se salvou, digamos assim do time do Brasil de Pelotas que foi rebaixado com antecedência na Série B e no Brasil de Pelotas ele marcou dos 9, ele marcou 8 gols pelo Brasil de Pelotas teve uma assistência, 2 pré-assistências como eu falei aí é um jogador que não tem muito ganho na disputa aérea, a gente viu aí 34% de ganho nas disputas aéreas não é um jogador muito alto, 1,80m apenas o Elkson então é um jogador que tem outras características é um jogador que tem uma mobilidade muito grande a gente, no vídeo de comparação com o Navarro o Guilherme também fala sobre esse ponto é um jogador que tem uma mobilidade muito grande tem uma velocidade talvez maior até que a do Navarro então nisso aí são características parecidas mas em alguns quesitos eu acho que o Elkson é até um pouco superior ao Navarro óbvio que o poder de finalização, o poder de decisão do Navarro se mostrou muito maior na Série B enfim, diversos fatores também colaboraram com isso o fato do Elkson estar no Brasil de Pelotas também colabora negativamente para ele vamos ver agora junto com esse time do Botafogo como fica o desempenho do Elkson mas acho o Elkson com uma mobilidade e velocidade maior do que a gente viu com o Rafael Navarro e a gente pode esperar coisas boas aí do Elkson sobre o vínculo do jogador é um contrato de 2 anos ele está sendo apresentado hoje foi apresentado oficialmente nas redes sociais do Botafogo agora pela manhã chega hoje mesmo ao Newton Santos já para poder fazer sua apresentação ao grupo já passou nos exames médicos ontem isso aí já foi noticiado ontem nós falamos sobre isso também então já era tudo esperado realmente por o Elkson se apresentar hoje ao Botafogo bom, vamos ver agora alguns lances rápidos aqui do Elkson que o Botafogo disponibilizou no seu Twitter ainda há pouco vou assistir aqui junto com vocês vamos lá a gente vê aí que o Elkson tem uma mobilidade um chute muito forte com a perna esquerda aí um belo gol do Elkson mobilidade, velocidade chute preciso aí no ângulo direito do goleiro você vê pelo posicionamento do Elkson ele mostra muito oportunismo também e tranquilidade tranquilidade para finalizar ali podia ter chutado direto acabou tendo a calma de se livrar do marcador ali para poder finalizar mais uma vez o destaque aí para o posicionamento do Elkson posicionamento ali que estava regular nesse jogo aí contra o Villanova ele marcou dois gols inclusive dois gols foram dele esse aí já é o outro gol a falha do goleiro também e aproveitando ali o oportunismo do Elkson para completar mais um lance, deixa eu ver mais um lance aí do Elkson batendo cruzado de esquerda é isso aí esse é o Elkson novo atacante do Botafogo espero que o Elkson tenha boas oportunidades aqui no clube e desejo todo sucesso aí para o jogador que está dentro daqueles negócios do Botafogo que se encaixam no padrão antes da chegada da grana robusta do John Texson para poder ajudar nas outras contratações que virão mas enquanto isso acho uma boa contratação está de bom tamanho para o modelo que a gente busca lembrando sem essa grana do John Texson então são bons números jogador jovem tem muito ainda o que queimar no futebol então desejo toda a sorte do mundo aí para o Elkson tomara que esteja certo aqui no nosso fogão e já avisando aí para o campeonato carioca o Elkson falando em campeonato carioca só para a gente completar rapidinho o Elkson já está sendo inscrito para poder ser utilizado contra o Bangu na estreia ele não vai poder jogar contra o Boa Vista ainda mas contra o Bangu o Elkson já pode estar inscrito e o Anderson Moreira já começa a visualizar o time que a gente vai ter aí o modelo que a gente vai ter inicialmente para o campeonato carioca e a gente vai falar sobre isso agora vamos dar uma olhadinha aqui como ficou esse esboço do Anderson Moreira para o início do campeonato carioca bom primeiro destaque a gente fala aqui do Rafael que muito se especulou que o Rafael poderia ser utilizado em outras posições ele que é lateral direito de origem ele poderia ser utilizado como volante como ala já jogou em diversas outras posições também o Rafael mas tudo indica que nos treinamentos o Anderson Moreira vai valorizar a posição de origem do Rafael que é a lateral direita vai ser a posição que o Rafael vai ser utilizado que é a posição dele de origem de fato então ele já se colocou à disposição para jogar também no meio campo no ataque mas a lateral é onde o Anderson Moreira viu que ele quer utilizar o Rafael quer valorizar a posição de origem do jogador então aí isso já é basicamente uma definição que o técnico já tem para essa temporada outra tendência é obviamente o Gatito que pode iniciar já como titular então a gente já tem um possível Botafogo para a estreia que seria com Gatito Rafael Joel Carlin Canu e Carlinhos o meio campo seria formado ali pelo Romildo e o Fabinho fazendo a dupla de volantes e no meio no lugar do Xai que ainda se recupera da cirurgia o Juninho o Juninho que a gente falou tanto aqui que estava naquele grupo de jogadores que muita gente cogitou que poderia ter ajudado um pouco mais na Copinha poderia ter voltado para ajudar com os jogadores mas já estava em preparação para essa integração do profissional e aí está um dos motivos o Juninho ele está já altamente integrado e vai ser provavelmente o camisa 10 desse time para enfrentar já as primeiras partidas no Campeonato Carioca e na frente as novidades ficam por conta do Luiz Fernando do lado direito o Diego Gonçalves fazendo a ponta esquerda e no meio o Gabriel Conceição porque o Gabriel Conceição o Gabriel Conceição porque o Matheus Nascimento ele perdeu alguns treinamentos por conta da Covid-19 então a escolha do Anderson Moreira possivelmente vai ser em cima do Gabriel Conceição a gente lembra também aqui que esse time aí é só um primeiro esboço do Anderson Moreira tem muita coisa para mudar ainda a gente tem aí novas contratações o Botafogo está no mercado tentando trazer novos nomes então isso aí é só o modelo inicial para a gente começar esse Campeonato Carioca a gente tem aí outros jogadores que estão afastados tipo o Hugo está em isolamento ainda por Covid o Daniel Borges o Felipe Ferreira o Daniel Borges o Felipe Ferreira o Igor Gabriel Goleiro voltaram agora há pouco aos treinos presenciais também tiveram complicações por conta da Covid-19 que atrasaram esse jogador do Matheus Nascimento já falei que também teve Covid acabou perdendo a nossa vaga aí por Gabriel Conceição enfim esse é um primeiro esboço do Botafogo gostei a princípio eu gostei acho que o único nome questionável na minha opinião seria o do Romildo acho que a gente poderia utilizar outros nomes ali mas no geral o Juninho eu gostaria de ver o Juninho nessa estreia do Carioca com a camisa 10 no lugar do Xai até para a gente poder experimentar e ver a opção que a gente tem para o Xai porque a gente sem o Xai a gente fica meio perdido sem um camisa 10 sem um meio de criação ali para aquela posição então o Juninho eu acho que seria o momento ideal para a gente testar o rapaz testar o garoto nessa posição e ver o resultado que ele pode entregar para o Botafogo nesse campeonato carioca eu fico por aqui um grande abraço a todos vocês mais tarde tem vídeo aqui no canal Gigante Glorioso mais conteúdo aqui para vocês forte abraço saudações alvinegras fui tchau 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 O que é isso?